Olá pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? O dia mais feliz da vida de um cliente acabou se tornando o mais triste. Quando eu falo para vocês sobre pegar o veículo e sair já da revenda, já da concessionária ou no momento que você comprou já com seguro, é de suma importância. Eu postei recente no Instagram o vídeo do cara que está saindo com a Saara, da concessionária da Honda e cai logo em seguida, se esse cara não faz o seguro. Bom, olhem esse golfe aqui, esse golfe, aconteceram dois casos, eu vou passar sobre esse golfe e não vou passar, obviamente, fotos do outro por questão que ele não tinha seguro. O dia mais feliz da vida do meu cliente acabou se tornando mais triste. Esse golfe está sendo vendido, é um golfe GTI, está sendo vendido, foi vendido, ele foi indenizado pela Allianz seguradora, que é um exemplo de segurador, foi indenizado pela Allianz exatamente no dia que comprou. Ele comprou o veículo em Curitiba, na noite que ele comprou foi numa sexta, ele fechou o seguro com a gente durante o dia, era uma negociação já de uma semana e tal, ele ia pegar o veículo, fechou o seguro, tudo certo. De noite em Curitiba, uma Equinox cortou a frente, destruiu o carro dele, destruiu o carro dele, deu PT nele na Equinox. Graças a Deus tinha seguro, está tudo certo, foi indenizado pela Allianz, tudo ok. Mas imagina o prejuízo se ele não tivesse seguro. E temos um caso muito parecido, muito parecido, e o cara ficou bravo comigo, mas não tinha o que fazer. Comprou um golfe, não era o GTI, era o 1.4. Cliente aqui da região da Serra, região de Bento Gonçalves, foi para a região de fronteira aqui para comprar um golfe. Pediu para eu ver histórico, pediu para eu simular seguro, falou que ia buscar, foi buscar e me falou assim, cara, vou buscar o carro dando tudo certo, assim que eu voltar, a gente faz o seguro. Tinha a cotação pronta, o PDF encaminhado para ele, tudo certo. O dia mais feliz virou o mais triste. Um golfe 1.4, lindo, lindo, branco. Infelizmente, saiu fora da pista, estava chovendo, saiu fora da pista e destruiu. A única coisa que sobrou daquele golfe, que ele conseguiu vender e realmente ganhar alguma coisa, foi a central multimídia. Destruiu o carro dele, destruiu o golfe dele. Aí ele entrou em contato comigo para ver se podia fazer alguma coisa, porque ele tinha a intenção de fazer o seguro, ele queria muito fechar, mas ele não fechou, mas ele tinha cotação, se não dava para transmitir, não tem o que fazer, pessoal. Ele perdeu o golfe, ele perdeu o golfe. Nunca mais falou comigo depois, infelizmente não pude fazer nada, nunca mais falou comigo. Eu não vou mostrar foto, pela questão não sei se ele mandou arrumar, se vendeu, se alguém comprou, o que houve. Mas diferente desse caso, que eu postei que o cara tinha seguro e estava tranquilo, ele simplesmente, no dia mais feliz da vida, acabou sendo o mais triste. Ele pagou o veículo, na época, 70 e poucos mil, e deu perda total. Não tenho o que fazer. O contrato de seguro, ele se finaliza com a proposta protocolada e a vistoria feita. Fez as fotos, está com cobertura. Não fez as fotos, meu amigo, vai gerar estresse. Já tive outros casos, pessoal. Não é o primeiro. O caso de um Jetta, que está na justiça, contra uma companhia também. O cara fechou o seguro, proposta protocolada, não fez as fotos, está na justiça. A justiça. Não sei se vai receber ou não. Tem que fazer o processo correto do seguro. O Jetta também destruiu. Destruiu. Voltando aqui na região, agora que foi toda alagada, toda devastada, de Santa Bárbara, o cliente voltando, comprou em Caxias, fez a proposta, mandei o link, ele não fez a vistoria e bateu na volta. Veio aqui no escritório, aquela conversa, não tem muito o que fazer, pessoal. Tem que fazer a vistoria. Se a vistoria é por link, você só vai estar com cobertura quando fizer as fotos. É de suma importância. Porque senão vai ter o prejuízo. E não adianta depois reclamar. Você não cumpriu com uma parte do contrato. E quando a gente fala isso, as pessoas são muito negligentes. É um bem que tu lutou a vida toda para garantir. É o mínimo que tem que fazer é deixar tudo ajustadinho. Fechou a proposta? Faz a vistoria. Vai sair da revenda. Pede para o vendedor fazer a vistoria dentro da revenda ou tu mesmo faz lá na hora. Veículo zero quilômetro. Saiu da concessionária, já tem que ter seguro. Hoje em dia, pessoal, não tem essa... Ah, roubar... Pessoal, tem muita câmera, tem muita coisa. Não adianta falar que ainda estava na concessionária. Qualquer vídeo monitoramento hoje, câmera de vídeo, consegue buscar placa, eles identificam. É muito importante você estar protegido. Para não acontecer esse prejuízo. É muito comum. É muito comum. As pessoas acham que não é. É muito comum. É muito comum. No Rio de Janeiro teve casos também de motos encomendadas que o pessoal saía da concessionária e já roubava um próximo porque muitos tinham dados sobre essa venda, que ia sair uma moto, não estava ainda emplacada e roubava. O pessoal acontece muito, 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 muito. É um meio. Assim, eu estou no meio do seguro, eu estou no meio dos sinistros. É muito complicado, muito complicado. Motos roubadas, sinistros que o pessoal se machuca muito, a maioria das motos são vítimas, dos carros, mesma situação. Por isso que eu digo, pessoal, não percam a oportunidade. Conseguiu uma boa cotação? Faça o seguro. Lembrando sempre a minha dica, não precisa fazer seguro na BNP. Faça na sua corretora de confiança, faça no seu banco de confiança, mas não façam com empresas que não sejam regulamentadas pela SUSEP. Não façam com... Ah, o meu primo indicou aquela associação. Minha sobrinha falou que é muito bom aquela cooperativa. Pessoal, profissionalismo, sejam profissionais, até na hora da compra, saibam escolher. Vocês estão fazendo um negócio, patrimônio de vocês. Por isso vocês têm que ter confiança. Entre em contato, solicita uma cotação, com certeza eu vou estar ajudando vocês. As notícias têm e vão, coração na mão, peço um pouco mais, mas antes de desligar, deixa eu te falar. Pra que tanta ansiedade, se nem sabe se dá pra comprar? O mundo gira tão depressa, respira fundo e lembre-se da regra de três passos pra não se lascar. Ah, respira, preciso da moto. Ah, não como manter? Preciso ter ela agora. O manual do que a gente pode te salvar. Pode sair do chão, eu preciso de moto. Eu consigo manter, eu preciso ter moto agora. O boleto vai chegar. Esqueça o que passa, nada no celular Lembre da parcela que vai chegar Lembre da parcela que vai chegar Lembre sempre de quem vai pagar Faça um favor pra você mesmo, vá pesquisar Seja como for Lembre dessas regras do manual do tio Chico Pra não se lascar Respira Preciso dar moto Como manter Preciso dela agora Lembre das três regras pra não se lascar Põe o espaço do chão, eu preciso de moto Eu preciso manter, eu preciso de moto agora Preciso dela agora Lembre das três regras pra não se lascar Um... Hum... Um... 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 Obrigado.